Olha, um mês após a inauguração do Hospital Público Veterinário de Salvador, mais de 2 mil cães e gatos domésticos foram atendidos. As longas filas vistas nos primeiros dias já não tem mais não. Mas nunca faltam animais para serem acolhidos. Vamos ver a reportagem. Essa é a segunda vez de Júlia e Marie no Hospital Municipal Veterinário. Eu vim a primeira vez dia 3 de abril, tinha aberto, trouxe e fiquei Júlia e está com suspeita de pedra no rim. Aí eu não tinha dinheiro e resolvi procurar o veterinário. A Drícia conta que resgatou a gatinha da rua há quase 3 anos. E se não fosse o atendimento gratuito, teria dificuldades para dar o suporte que ela precisa. A gente pega, porque a gente cria amor, né? A gente vê ali e dá comida. Quando vê a ratada dentro de casa, quando vê a bichinha está doente. Aí a gente vê que não tem condições. Aí com um hospital desse é muito bom que a gente tem esse suporte. A China é uma filhote de Rottweiler que deu um susto no tutor Luiz Henrique. Eu achei que ela tinha fraturado a pastinha. Aí o atendimento que eu subi mais rápido, né? Que seria melhor também. O atendimento foi aqui. O atendimento foi ótimo. A médica também foi super ansiosa com ela. O Hospital Municipal Veterinário de Salvador foi inaugurado no dia 25 de março no bairro de Canabrava, próximo ao estádio do Barradão. Do lado de fora, a longa fila chamava a atenção de quem passava pelo local. Somente no primeiro dia de atendimento foram realizados quase 200 acolhimentos por causa da demanda reprimida. Chegam casos cirúrgicos, chegam casos aqui dermatológicos, casos oftalmológicos. A gente tem recebido nesse primeiro momento uma demanda mesmo que tem sendo pulverizada, né? No primeiro mês de funcionamento do Hospital Municipal Veterinário foram realizados mais de 2 mil acolhimentos. As longas filas dos primeiros dias já não existem mais. Mas a recepção segue assim, bastante movimentada. O hospital funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. 40 fichas são entregues por dia. Aos sábados são atendidos apenas os casos de urgência e os retornos de pacientes. Já os cães e gatos que permanecem internados no hospital são acompanhados 24 horas, independente do dia. De volta à recepção encontramos José Vitor, tutor da cachorrinha Nina, que esteve no hospital desde o primeiro dia da inauguração e deu entrevista ao vivo na TV Aratu. Depois de 5 idas ao hospital, agora ele aguardava a Nina ser liberada da cirurgia de retirada de um tumor na mama. Todos, pelo menos os profissionais que eu passei, com quem eu falei, com quem eu conversei, com quem eu pude falar sobre a questão de Nina, todos foram ótimos em referência de atendimento. Olha, que bom saber que a situação está melhor no Hospital Veterinário Público. É o primeiro da Bahia. É bom saber, no início teve aquela confusão. Eu até falei, erra, corrija. Eu não passo. Eu erro, corrijo também. Daqui a pouco eu tenho uma correção a fazer. Você vai saber o que é daqui a pouco. Eu falei, eu bobagem agora há pouco e vou consertar. Entendeu? Então, eu vou corrigir. Que bom que o hospital está funcionando, pelo que a gente acaba vendo com a Lorena Dias, de forma mais organizada. Porque no início foi aquela confusão, muita gente se queixando, gente chorando, filas imensas. O pessoal se queixando que o PET não tinha sido atendido. E agora, como você acaba de ver, começa a melhorar.